Teve um momento na minha vida, e eu acho que todo mundo aqui sabe Que foi um momento em que eu estava no auge da batalha Eu estava no auge da guerra E naquele dia dentro do quarto, no dia que a minha mãe Tentou acabar com a própria vida dela Eu corri pra dentro do meu quarto naquela madrugada Sentei no chão E eu tentei levantar pra reagir de alguma forma Mas aquele dia estava frio A guerra estava intensa Alguns soldados fugiram Outros foram abatidos Eu tentei contato com alguém da terra Mas ei, tem coisas que a gente não vai receber da terra Porque o nosso socorro vem do céu E naquela madrugada Naquela madrugada Eu recebi socorro Do próprio general Jesus Eu quero que você cante essa canção comigo E eu quero contar pra você em detalhes Em detalhes agora Como é que aconteceu naquela madrugada Declara comigo essa canção Diz Foi em questão de segundos Eu fui atingido em sequência Eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Sabe o que é que eu fiz? Então um lugar bem mais seguro Eu fui procurar Dei três passos Mas com muita dor Eu voltei pro chão Aí sabe o que é que aconteceu Mas em meio a batalha Me apareceu e me deitou Do meu lado Diz Agitou Eu tava abatido Sangrando com sede Com fome Com medo E Jesus segurou Minha mão Ficou bem do meu lado O tempo inteiro E a cada suspiro Que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Ele me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra poder prosseguir E me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos Com tanto amor E me disse assim Declare É que eu não desisto Diz De você Meu Deus O que é que ele faz? Ele entra no meio da guerra Só pra te lembrar Lembrar o que, Jessé? Que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Aí sabe o que é que ele me disse Olhando nos meus olhos? Se apoia em meus ombros Não solta Nós vamos lutar Ei! Eu tô falando de um general Que hoje veio em São Luís No Maranhão Pra levantar soldados aqui Pra levantar pessoas aqui Ei! Você não está sozinho Sabe por quê? Pois em meio a batalha O homem apareceu E deitou do meu lado Agitou o meu corpo E notou que eu estava Muito machucado Eu tava abatido Sangrando com sede Com fome Com medo E Jesus segurou minha mão Ficou bem do meu lado O tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava Ele vi e falava Não é pra dormir Ei! Ele me deu um pouco de água Um pedaço de pão Pra poder prosseguir E me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer Ninguém vai desistir Escuta! E ele olhou nos seus olhos Com tanto amor E te disse assim É que eu não decidi De você E se for preciso Eu venho no meio da guerra Só pra te lembrar Ele veio te lembrar Que ele nunca desiste De você E se for preciso Eu venho no meio da guerra Põe a mão no seu coração agora Põe a mão no seu coração Feche os seus olhos Feche os seus olhos O mesmo general Que entrou dentro do quarto do Jessé Aquele dia É o mesmo general Que tá passeando aqui hoje E ele tá dizendo Eu preciso curar o seu interior Eu preciso sarar as suas feridas Mas ei! Tem feridas que somente ele Tem os curativos necessários Pra curar Feche os seus olhos Coloca a mão no seu coração Talvez você se sente Um desamparado Um abandonado Mas eu vim aqui hoje Pra te dizer Que você não tá sozinho Ei! Sinta o Espírito Santo Sussurrando no seu ouvido E te dizendo É que eu não desisto Declara, declara De você, meu filho E se for preciso Ele entra no meio da guerra Só pra te lembrar Que ele nunca desiste De você, minha filha E se for Eu entro no meio da guerra Estende a mão pra cá Estende a mão pra cá Estende a mão pra cá Canta mais uma vez É que eu não desisto De você Espírito Santo está acolhendo pessoas aqui hoje E se for Ele está pegando pessoas e carregando no braço Ele está pegando pessoas e carregando no braço Ele está pegando pessoas e carregando no braço Só pra te lembrar Que eu nunca desisto Que eu nunca desisto De você E se for Preciso Ele entra Ele entra no mundo Se apoia em meus ombros, não solta, nós vamos lutar Só quem decide lutar hoje, levante a sua mão, levante a sua mão Se apoia em meus ombros, não solta, vocês vão lutar Aleluia Pois em meio a batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Age com o meu...